Tu sabe, tu sabe Quando eu te vejo Eu me sinto nas dores Tu sabe, tu sabe essa Vem cá, vem cá E tu és o marte que deu Começou a voz de confetoria Quer ouvir, quer ouvir, quer ouvir Minha mesa para te arrumar É pequena No Brasil, pra ser mulher, tô bem errada Atença-me, pra diga Rola aqui Rola aqui, rola aqui Rola aqui Minha mesa Rola aqui Rola aqui